Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? 1899 tá on, Fundamente. Tá muito on. Será que a gente vai descobrir alguma coisa? Já troquei até minha fogueira por mar nervoso. Olha! Aqui atrás de mim. É, aqui a gente muda assim, ó. Aqui é o quê? Adaptação, que chama. Exato. Saiu trailer de 1899. Sim, trailer final da temporada. Olha isso. Não vai sair mais trailer até o dia 17 de novembro. O que a gente precisa saber nesse momento? Já temos alguns vídeos sobre 1899 aqui no canal. Vou deixar eles listados no primeiro comentário fixado. Bem aqui embaixo do vídeo. Já se inscreva no canal, porque teremos maratoxinha de 1899. Fundamente, o que é maratoxinha? Maratoxinha é um dia inteiro integrado entre assistir um vídeo e assistir um episódio. Tudo bom, Fundamente? Mas tá tudo bem? Tudo bem, surpresa. Tô aqui, ó. Maratoxinha, Cris, se queira. É você assistir um episódio da série e correr pro YouTube e assistir um vídeo nosso. Isso. É o Aquela Série Day. É isso. Entendeu? E aí, nesse caso aqui, é o 1899 Day. Isso. A gente vai passar o dia falando disso. Ah, mas eu queria falar, sei lá, de como a luta bonita. De dar flores do campo. Não vai acontecer. Não vai. A gente vai passar o dia falando disso. Não tem flor do campo no dia da terana da memória. Entendeu? Aí você vai entrar no nosso Instagram, ele vai estar todo falando disso aqui. É. Você vai entrar no nosso Twitter, ele vai estar todo falando disso aqui. Isso. Você vai entrar aqui no nosso YouTube, ele vai estar todo falando disso aqui. É. Porque, literalmente, a gente vai passar o dia falando disso aqui. Exatamente. E esse dia é o dia 17 de novembro, que eu tenho certeza absoluta que Dona Netflix também estará o dia inteiro monotemática, porque ela é dessas. 1899 é a série dos mesmos criadores de Dark. Ah. Aquele casal incrível alemão chamado Varambodark e Anteprise. Olha. Nem é assim que fala, né? É sim, agora é, Cris. Eu tô metendo uns alemão aqui, uns alemão. Eu não sei nem o português, que eu tô falando uns alemão, mas tô achando que eu tô falando dos alemão, entendeu? É isso aí. Bom, calma. Você, professora, professor de português aí do outro lado, fique tranquilo que o meu plural é ótimo. É que eu sou carioca. Então, de vez em quando, a gente dá umas escorregadas. Entendeu? Faz parte do meu show. Saiu hoje o trailer e a gente vai assistir com vocês e conversar com vocês um pouquinho. Mas eu já vou responder algumas perguntas que temos recebido lá no nosso Instagram. Perguntas como, as planilhas estão prontas? Sim. As planilhas estão sempre prontas. Ó, a Alexa vai falar aí, hein? Agora, hein? Aqui está uma resposta de um usuário, Alexa Answers, que eu traduzi. Eita! As vezes, dizer não é uma palavra. As vezes, contar é um hábito peculiar que uma pessoa tem, indicando um sentimento que ela está tendo e que não quer que você saiba. Eles podem cocar o pescoço se estiverem mentindo. É um gesto inconsciente que eles nem sabem que estão fazendo que mostra decepção. Abla muito. O Leonardo de Lark também é esse gesto. Era isso que eu falei que ela ia falar. Do nada. Entrou um testão, cara. Ela querendo, a Blana não pode falar o nome dela. Vamos assistir ao trailer, então. E ir comentando com vocês. Mas já anote na agenda, 17 de novembro, o seu lugar aqui no nosso canal. Boa! E se você viu o Dark, é fã de Dark e conheceu a gente só agora aqui no YouTube, primeiro, muito prazer. Seja muito bem-vindo. Temos conteúdo muito aqui de Dark no canal. Muito bem. Fizemos muitas maratonas. Reassistimos. Temos planilha da cronologia. Foi um momento muito especial no nosso coração. E se você é da galera que acompanhou o Dark com a gente, coloca aqui nos comentários. Eu fui, eu tava. Quero saber quem é você nesse rolê. Bora lá, Condamendos. Vamos lá, que eu acho que eu tô animado. Jonas surge. Ele é o capital, ele é o capital. Acho que ele é investigador. Eita! Ah, entendi. Ah, isso. O Prometeus é o pobre. Isso. Caramba, virou um... Começou, começou o Brasil. Corrê-me, ó. Eita! Isso! Ai, meu Deus, que nervoso. Ah! Não! Olha a música de Be Reigns. Meu Deus! Olha... Gente, que nervoso. É terror, Cris. É terror. Não é terror, é suspense. O Barão falou que é suspense. E aí vai ter uma treta entre tripulações. Nossa! Que nervoso. Nossa, muito dark, cara. E aí tem a galera marcada já. É, exatamente. Ah, será que é um sonho? Não, não é possível. Nossa! Nossa, isso vai ser muito legal. Ai, caramba, cara. Toda a vibe de Lost, tudo de novo. É, muito. Muito, muito vibe de Lost. Olha isso! Caramba! Gente, que show de trailer, hein? Não é? Cara, eu não vejo um trailer tão bom assim há muito tempo. Sabe o que me lembra? Os trailers da Marvel lá do começo. Lá do começo. Que eram muito assim, para te criar uma vibe de... Vamos lá, galera, mulheres! Tá, mas eu quero ver isso aqui de novo. Cara, eu quero comentar uma parada. Que isso que a gente falou de que é muito Lost, me traz muita esperança. Por quê? Existe toda uma vertente de séries, de suspense, enigmas, que começou depois de Lost. Poucas deram certo. Muito poucas deram certo. E eu acho que Dark deu muito certo. Inclusive, o Barão Bodar é muito fã de Lost. Ele já falou muitas vezes que ele é fã de Além da Imaginação, né? Amazing Stories, Lost. Ele é muito, muito, muito fã de tudo isso. De conteúdos enigmáticos. Inspiraram ele o tempo todo. Inclusive, De Volta para o Futuro. Inspira muito ele. Portanto, tem referência em Dark também. Que maneiro! E eu acho que ele pegou tudo isso, ele e a Yante, para mim. Então, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy da Europa. Impressionante, assim. A capacidade que eles têm de pegar coisas da realidade. Como, por exemplo, o Triângulo das Bermudas. Tem todo esse conceito. Misturar com coisas que os inspiram. E eles falam abertamente sobre o que os inspiram. E criar uma identidade nova em cima disso para explodir nossa cabeça. Exato. É surreal, assim. Para mim, eles são meu sonho é tomar um café com os pás. Um brunch. Um brunch. Nossa, imagina a viagem que você começa. E só falar... Gente, só fala. Qualquer coisa. O que vier na cabeça de vocês. Só fala. Nossa, né? Meu sonho. O que eu estou percebendo aqui é que vai ter um grande mistério. Sim. Sobre essa viagem de barco. Sim. Então, eles já devem começar, tipo, as pessoas entrando no barco. Alguma coisa assim, nesse navio. Para fazer uma viagem para os Estados Unidos. É isso que eu ia falar. É navio, não é barco, não. É um navio que vai sair da Europa e vai para os Estados Unidos. Eu imagino que seja alguma coisa assim. Sim. Porque tem muitas viagens marítimas desse tipo. É o período das imigrações, né? Isso. Das grandes migrações, na verdade. Isso. E são pessoas ricas. Sim. E pobres também, né? Eu acho que a galera pobre é a galera desse navio Prometeus. E é a galera que está trabalhando, né? Que foi para os Estados Unidos para trabalhar e, muito provavelmente, esse navio naufragou, desapareceu. Sim. E aí, parte da tripulação do navio rico sabe que esse navio naufragou. Então, se pegar o conceito do Triângulo das Bermudas, e a gente tem algumas coisas que a gente pode ler até o dia 17 sobre isso, que eu acho legal. Sim. A gente pode, inclusive, fazer live de teoria já sobre o conceito da série, porque já tem triângulos de Triângulo das Bermudas que a gente pode trazer aqui para conversar. Eu acho que o Triângulo das Bermudas é uma grande fake news para a gente ficar focado no Triângulo das Bermudas e não pensar no outro. Então, mas tem esse conceito que eu acho que eles podem estar usando desses dois navios de comunicação. Porque como existe essa teoria de que lá no Triângulo das Bermudas corta a comunicação, corta tudo isso, você concorda que uma mensagem enviada por rádio, ela pode demorar a chegar na frequência que ela foi enviada? Não, não chega. Do Triângulo das Bermudas. Não, não estou falando do triângulo. Porque, por exemplo, eles recebem uma mensagem de um navio que, teoricamente, sofreu um acidente. Não necessariamente aconteceu no momento em que eles recebem a mensagem. É isso que eu quero dizer. Ah, entendi. Entendeu? É isso que eu quero dizer. A frequência pode ser diferente. A frequência está presa naquela legião. Isso, isso. Eu acho que eles entraram na frequência da mensagem. Entendeu? E aí, aquele código morse que é Triângulozinhos, que ficou passando, já apareceu nos outros treinos também, pode ser uma forma de se comunicar que consiga conversar. Que consiga conversar, entendeu? Além do tempo, sei lá, talvez. Exatamente. Ó, já vou passar aqui uma tarefa para vocês. Diferente de 2020, quando rolou Dark, que o meu cérebro era muito bom, afinal de contas eu não tinha tido Covid ainda, eu fiz a planilha e eu lembrava muito de coisas que eu falei. Nossa, é um absurdo. Dessa vez, talvez eu tenha que anotar, porque eu não lembro. Então, vocês, por gentileza, me ajudem. Isso. Teorias que a gente for fazendo, vai anotando para a gente também, quem é muito fã e vai acompanhar tudo com a gente aqui. Exato. Para vocês me falarem, Cris, você acertou isso aqui, ó. Isso, por favor. Porque é capaz de eu fazer uma teoria, assistir na série, fingir surpresa, porque meu cérebro vai esquecer que falou alguma coisa. Então, é um grande fingimento. Eu não acredito, chegou o momento, chegou o momento. Chegou esse momento. Sabe o que é o momento? Atenção virginiana. Eu preciso de vocês. Vamos lá, galera virginiana. Esse momento chegou. Eu preciso muito de vocês, na minha vida. Preciso da lista de vocês. Eu preciso de vocês e do checklist de vocês. Porque o meu cérebro tá de centavos. Então, eu preciso da memória de milhões de vocês. Exatamente. E do toque de milhões de vocês, de querer conferir absolutamente tudo que a gente fala aqui. Eu preciso agora que vocês façam. Obrigada a todos. Pode seguir, Fanduã Indies. Ai, gente. Então, aí eu acho que nessa série, o grande herói vai ser o Stranger de Dark. Você acha? Porque ele é o capitão do navio. E aí, ele tem uma conduta moral a seguir. Porque se ele encontrar alguém em alto mar que precisa de ajuda, ele precisa ajudar. Ele precisa ajudar. É. Existe todo um código de ética. Isso. Se existe um personagem que precisa ser um código de ética, ele é o nosso herói. O legal, assim, que eu acho dessa série... É que tá misturado, né? É que o Barão Bodar, ele já falou isso em entrevista. Inclusive, eu separei algumas informações sobre a produção da série, pra gente também fazer uma live comentando. Várias anotações, vários relatos que ele deu, que a Yandy deu. Eles comentaram muito no Festival de Toronto. Eles levaram pra lá a série e eu achei isso muito interessante. É uma série verdadeiramente europeia. Porque Dark foi chamada de série alemã. Alemã. Porque eles estavam com a produção 100% alemã, né? Isso. Mas essa série tem elenco de praticamente da Europa inteira. Olha essa aqui. Tem a galera de The Rain, que é Dinamarca. Tem a galera de Elite, que é espanhola. Tem pessoas de outros países. Tem gregos. Tem alemães. Tem ingleses. Tem muita gente de vários lugares diferentes. Tem gente da Ásia. É, tem aquela menina vestida de geisha. Talvez seja do Japão, né? É, não sabemos, né? Mas tem muita gente ali de vários lugares. E eles disseram que a produção dessa série não é alemã. É uma produção europeia. Então, eles ampliaram ali pro continente. E eu achei isso muito legal. E eu tô bem animada pra ver todos eles interagindo. Porque as culturas diferentes, provavelmente, vão gerar impactos diferentes com as adversidades da história. É, porque o momento que passa essa história era o momento do imperialismo. Sim. Onde os países ricos, eles de fato se achavam donos do mundo. Sim. Então, talvez, essa discussão dessa perspectiva de quem é rico... Já vai gerar um impacto completamente diferente. Porque hoje em dia a gente pensa que isso é muito injusto, né? Países ricos achando-se donos de países pobres. Sim. E aí, a gente vai ver como é que é o reflexo dessa opinião quando ela é... Quando ela maceta a nossa cabeça. É, quando ela maceta a nossa cabeça, exatamente. Bom, comenta aqui o que você achou desse trailer. Eu achei ele um grande show, assim. Uma grande imersão pra falar. Se você não tinha criado um hype até agora, toma o hype que é pra você. Esse é o momento, esse é o momento. Eu já tô com o hype, ó. É isso. Ah, milhão. E se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. E ative o sininho, se você não tiver ele ativado. Segue a gente no Instagram também. Em todas as redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo do Telegram. Que é o grupo onde a gente coloca todas as notificações de tudo que realmente importa. Das coberturas. Pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Porque de agora, até o dia 17 de novembro, retornamos à era Barão Bodar e Antifriti. E teremos muito conteúdo de 1899 pra vocês. Tchau, comandante. É certo. E eu tenho mais uma última coisa pra falar. O quê? Pra já começar no ritmo de 1899, eu coloquei uma mensagem secreta que nem você viu, Cris. Aqui nesse vídeo. Não vou te mostrar. A pessoa que descubra. E não é o nosso nome, hein? Não é? Não é. É uma mensagem secreta. E aí, se você descobrir, vão aparecer comentários diferentes aqui nos nossos comentários nesse vídeo. Nossa, agora eu fiquei bolada. Beijo. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.